Quer receber? Adore! O Pedro Dias É de manhã o som da chuva, eu já posso ouvir um bom sinal Alguma coisa vem aí, tô esperando a noite inteira Deus mandar o meu milagre Hoje vai me encontrar, hoje vai me encontrar Deus se vai, não presta nada pra ninguém Vou te explicar, agora o que você tem Você vai viver, meu filho do que eu vou mandar Você vai beber, da água que eu faço jorrar Você vai viver, agora o sobrenatural Fazer teus sonhos, hoje se tornar real Seus olhos vão ver, a porta que eu vou abrir E o meu poder, derrama agora sobre ti Tá preparado pra receber, essa unção que agora vai descer Não aprendeu, vou te ensinar Pra receber, você tem que adorar Tá preparado pra receber, essa unção que agora vai descer Não aprendeu, vou te ensinar Pra receber, vocês tem que adorar Então adore, 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 adore A receber, tem que adorar Então adore, 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 adore A receber, adore, 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 adore A receber, adore, 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 adore A receber, tem que adorar É de manhã, o som da chuva Eu já posso ouvir um bom sinal Alguma coisa vem aí Tô esperando a noite inteira Deus mandar o meu milagre Hoje vai me encontrar Hoje vai me encontrar Eu disse vai Não presta nada pra ninguém Vou multiplicar Agora o que você tem Cê vai viver Meu filho do que eu vou mandar Cê vai beber A água que eu faço jogar Cê vai viver Agora o sobrenatural Fazer teus sonhos Hoje se tornar real Seus olhos vão ver A porta que eu vou abrir E o meu poder Derrama agora sobre ti Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprendeu Vou te ensinar Pra receber Você tem que adorar Tá preparado Pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprendeu Vou te ensinar Pra receber Você tem que adorar Então adore 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 Pra receber Tem que adorar Então adore 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 Pra receber Tem que adorar Adore 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 Pra receber Tem que adorar Então adore 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 a receber tem que adorar então a receber tem que adorar a receber tem que adorar Então adore, 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 adore Pra receber tem que adorar Então adore, 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 adore Pra receber quem quer adorar Então adore, 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 adore Pra receber quem quer adorar Então adore, 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 adore Pra receber quem quer adorar Tá preparado? Obrigado.